Aqui no Programa Turma, a gente abre espaço para você montar a sua lista. Lista de músicas, de filmes, de shows, não importa o tema. E quem vai participar da lista da turma hoje é Walter Longo e ele topou um desafio, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos lá. O desafio é listar as cinco pessoas mais sensacionais, incríveis, que mudaram o mundo ou que vão mudar o mundo que você já conheceu. E olha que você conhece muita gente, é um especialista em pessoas, hein, Walter? Olha, eu poderia passar aqui, vamos dizer assim, 24 horas dando nomes para vocês de pessoas que realmente foram relevantes no mundo e mudaram o mundo. Primeiro, eu diria que é uma pessoa que teve um impacto brutal em tudo que a gente está vendo hoje em matéria de tecnologia, que é o Albert Einstein. Realmente, o Albert Einstein foi uma pessoa que, por ser uma pessoa que questionava o status quo, foi esse grande homem que mudou o mundo. O segundo, voltando mais para o nosso tempo, é Steve Jobs. Eu acho que o Steve Jobs realmente mostrou para a gente como é possível pensar diferente, como é possível pensar grande e ao mesmo tempo pensar no detalhe. Eu acho que o Steve Jobs é uma pessoa que estaria na minha galeria. A terceira é Margaret Thatcher, que contra toda a política vigente na Inglaterra, conseguiu trazer de volta a economia da Inglaterra para um bom lugar. E por mais que ela hoje não seja muito querida entre muitas pessoas, ainda continuo dizendo que ela talvez tenha sido a responsável pela pujança da Inglaterra no último século. A quarta pessoa que eu acho que era muito importante foi minha mãe, que eu digo que tudo o que eu tenho de criativo, tudo o que eu tenho de imaginativo, eu devo a ela, que quando eu era muito pequeno, me ajudava a brincar e brincava comigo como se fosse uma criança. Isso, então, me ajudou a acreditar na imaginação. E quinto e último, há o Papa Francisco, que acabou de chegar aqui e nos deu uma lição de humildade, que eu acho que todos nós temos que ter para continuar progredindo. Muito bem, hoje a turma apresentou para você a lista das cinco pessoas que Walter Longo admira. Obrigada, adorei sua lista. Obrigado vocês. Tchau, até a próxima.